Quatro horas da tarde, aquele sol maravilhoso, terça-feira de carnaval, sem carnaval, não é mesmo? Está onde eu estou? Aqui na Rua Mármore, aqui na Praça Duque de Caxias, no bairro de Santa Tereza. Super tranquilo aqui, tá? Carnaval família, pouquíssimas pessoas, não é mesmo? Uma hora dessa aqui, né? Anos atrás, antes da pandemia, a senhora ia bombando de jeito aqui, com vários blocos, não é mesmo? Então tá, tá super tranquilo aqui, tá só tomando uma com os amigos, já teve até confete aqui, ó. Aí, ó. Tá super bacana aqui. Vou prosseguir um pouquinho aqui, vou ver se eu vou na parte, naquela coisa, né? Vou atravessar aqui, ver se você diz, na parte desse hemáforo, diferente do pedestre. Não é mesmo? Obrigado. Rebrado aqui, no trânsito, na parte desse hemáforo, a preferência do pedestre, não é mesmo? Vou prosseguir aqui, a Rua Mármore. Um espaço aqui, super tranquilo, né? Aquele espaço aqui, famoso, Zona Trinta, né? Onde com essas mesas, cadeiras aqui, vão te arrastar, estacionamento de veículos. Aquele salgadinho aqui, da hora. Passou, super bacana. Deixa eu atravessar aqui de novo, atrás da praça. A gente vai passando ao longo da avenida aqui, tá? Super tranquilo, que numa hora dessa aqui, estaria cheio de foliões, desfirando aqui a Rua Mármore. Dentro da Praça do Caxias ali, até lá no final da via, né? Aquele bairro Santa Tereza. Cheio lá pra passeio, né? É mais tranquilo. Agora esperar esse ano, 2023, né? Quem sabe, né? Todo mundo vacinado. Quando isso, tranquilidade aqui no bairro Santa Tereza, ok? Boa diversão, bom carnaval pra todos aí. Carnaval sem carnaval, né? Com pouca gente na rua, boa parte viajou. Vem pra lá viajar. Até daqui a pouquinho, né? Com certeza, BR381. Entre João Monevardes, até aqui, Belo Horizonte, até agarrado, vários trechos, né? Espero que não tenha sido acidentes. O que é mais aí? Acho que é só Bacana aqui, né? É bom que dê pra descansar, ou se trabalhar que nem eu também. Não é mesmo? Vamos que vamos. Tem que estendem o meu sacão aqui.